Por que foi só por um dia que o nosso amor curou? Doce loucura, gosto de aventura, que em saudade se transformou Nos olhos brilha um desejo que a razão não dominou E um grito abanfado de um corpo cansado que o meu delírio acalentou A lembrança fez nascer Saudade daquele instante Pois toda vida você vai ser O meu amor mais importante A lembrança fez nascer Por que foi só por um dia que o nosso amor curou? Doce loucura, gosto de aventura, que em saudade se transformou Lembrança fez nascer Saudade de você Lembrança fez nascer Saudade de você Lembrança fez nascer Lembrança fez nascer Lembrança fez nascer A VOC